Vamos lá, queridos, pra você que é ariano, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo. Deus abençoe sempre a tua vida. Você já tá cansado de saber que a leitura tá na energia geral de Ares e o elemento é fogo, se teu signo é Ares, ascendente, solar, lunar? Eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em algo mais específico, aprofundado sobre a tua vida, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início assim a mensagem de Ares a partir desse momento. Eu vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Sobre a leitura particular, você conversa diretamente com a minha filha. Se você marcou, pagou, você pode ter certeza que no horário eu estarei fazendo a leitura de vocês, amém? Vamos lá. Aqui vem falando sobre um amigo muito próximo, Ares, De mostrar um sentimento maior por vocês. Eu sinto que há uma possibilidade muito grande de você vir a ter um relacionamento amoroso com alguém ali que convive com vocês. As tuas respostas, elas serão atendidas. Deus estará ouvindo as respostas, Deus estará ouvindo as tuas orações, as tuas petições. E vocês serão atendidos, eu estou falando espiritualmente. Para quem está desempregado, você vai assinar um novo contrato, Firmando ali uma nova parceria, que vai te trazer mudanças significativas aí nesse período. Amém? E a gente dá continuidade à mensagem de Ares a partir desse momento. Vocês terão um prejuízo financeiro e esse prejuízo vai te tirar a paz. Eu sinto que é como se fosse meio que um vacilo, sabe? E é como se você não estivesse atento, a falta de atenção vai te levar a ter um prejuízo. Quando você perceber, já é tarde demais. Queridos, olha só, banco não liga para ninguém, tá? Banco não liga e eles estão ligando aí a todo momento, querendo achar gente para dar golpe. Esses dias eu recebi uma ligação de um banco que eu sou corretista. Na verdade, o número que essa pessoa me ligou, já havia me ligado antes, mas eu não tive como atender. Eu estava ocupada na hora. E aí eu tentei retornar, mas disse que o número estava incorreto. Beleza. Eu estava na rua com o meu companheiro e meu marido diz assim, amor, estão te ligando. Aí eu peguei e atendi. Era uma pessoa que se dizia trabalhar nesse banco e falando que tinha alguém comprando, no meu nome, um valor de R$ 1.200 em um outro estado, no Rio de Janeiro. Aí eu de imediato falei assim, se está comprando, deixa comprar. Se está comprando é porque eu tenho crédito. Na mesma hora, ele desligou o telefone na minha cara. Entende? Então assim, fiquem espertos, atentos. Aquilo era para eu me desesperar, dar ali meu número de conta, minha senha, tudo para ele bloquear aquela... Só que era para ele me roubar, entende? Só que vocês aqui, por uma falta de atenção, a grande maioria vai cair num golpe. Seu teu financeiro, as dificuldades que você está enfrentando, elas são passageiras. Essa passageira, a que diz que Deus estará livrando o teu filho de uma grande armadilha. Você também vai se desentender com algum vizinho, um vizinho fofoqueiro que vive mais a tua vida do que a própria vida dele. Entende? Você vai se irritar com esse vizinho e vai falar ali algumas coisas. Essa semana você também terá necessidade de cortar gastos. Cortar gastos vai ser necessário. Familiares demonstrarão preocupação e equilíbrio. Tem gente aqui que vai adoecer, acabei de ouvir, da espiritualidade. Tem gente aqui que vai ter dengue ou aquele chikungunya que dói o corpo inteiro. Tem gente aqui que vai adoecer de dengue. Pode ter certeza disso. Alguém que você ama muito vai mudar para melhor, é claro, com vocês. E essa mudança vai te trazer muita alegria. Para você que está desempregado, vai ser uma semana de muitas oportunidades e de grandes vitórias também. Alguém vai te convidar para ter um relacionamento escondido. Por que essa pessoa vai te propor isso? Porque essa pessoa é comprometida. Essa pessoa é comprometida e vai te propor uma aliança. Essa semana, no setor de trabalho, vocês terão algumas dificuldades de conviver com algumas pessoas. Você não vai conseguir confiar e também não vai disfarçar sobre isso. Você vai evitar contato ali com algumas pessoas próximas do teu setor de trabalho. Os teus caminhos estão abertos para quem está querendo ir viver em outro país ou outra cidade. Você vai conseguir. Tome cuidado também com as intenções de alguém que você mal conhece. Tem criança aqui correndo risco. Tome cuidado com quem você vem firmando essa aliança. Essa semana, vocês estarão bastante felizes. Eu vejo uma grande felicidade no setor financeiro. Você também vai bloquear alguém cortando o contato definitivo com essa pessoa. Novos caminhos, novas oportunidades, novos contratos serão assinados e contratos duradouros. Manter o silêncio também é necessário. Alguém vai te falar algo que não é verdade e o que essa pessoa vai te falar vai te deixar bastante preocupado. Você não vai saber como lidar com essa situação. Você também vai sofrer um acidente doméstico. Tomar cuidado. Muita atenção aí a manusear utensílios. Tomar cuidado. Tem gente aqui que vai sofrer um acidente doméstico. Sobre as amizades, quanto menos você falar da tua vida, quanto menos você expor, melhor. Mais êxito você terá. As dificuldades que você atravessa, elas são passageiras. Eu vejo o início de uma nova caminhada, o início de uma nova trajetória. Alguém vai te pedir ajuda no setor financeiro. Você vai tirar alguém da tua vida e alguém da tua família de forma definitiva, simplesmente por se sentir usado ou usada por essa pessoa, onde essa pessoa só te procura no momento que necessita, que precisa. Tem alguém aqui de olho nos teus relacionamentos, querendo saber da tua vida amorosa. A impressão que eu tenho é que essa pessoa tem inveja. Entende? Então, guarde o segredo. É necessário não expor a tua vida sentimental. Para quem trabalha com vendas, essa semana vai ter a necessidade de agilidade, de esperteza. Veja também que teus caminhos estão abertos, novos contratos estarão surgindo, mas você deve deixar a inocência de lado, estar atento. A tua inocência pode te levar a ter perdas. Fala também sobre a necessidade de você finalizar ciclos. No amoroso, você vai evitar contato com algumas pessoas. Setor de trabalho, vejo grandes desafios e o fim de uma fase difícil, o início de uma nova caminhada. Aqui diz também que você vai evitar contato direto com alguém do teu setor de trabalho. Você vai duvidar da fidelidade de algumas pessoas e também alguém vai perguntar na maior cara de pau quanto você ganha. Difícil, hein? Vocês estarão mais próximos da pessoa amada nesse período. Aqui diz que há proteção espiritual. Confie em Deus independente da situação. Faça a tua parte. Pare de se lamentar, pare de reclamar. Faça a tua parte para que Deus faça a dele. Saia da dualidade. Ter a certeza daquilo que a gente quer é o principal para ter sucesso. Que Deus abençoe. Um excelente terça-feira para você. Fiquem com Deus. Até a próxima.